Essa é uma conclusão taxativa do livro Operação Lava Lula, que está sendo lançado em São Paulo essa semana, de autoria do advogado Ali Abdomi, e ele é taxativo. Lula será preso por instâncias inferiores, ou seja, vai ser preso, prevê o advogado, ao analisar toda a Lava Jato com exclusividade. Vai ser preso pelas mãos de Sérgio Moro, titular da 13ª Vara Criminal Federal do Paraná, e mais, o advogado Ali Abdomi é taxativo também no seguinte ponto, Lula vai ser preso porque não terá como justificar os pagamentos de suas palestras, que não ocorreram e foram feitas via Instituto Lula. Eis o que diz sobre a sua investigação com exclusividade à Jovem Pan, o advogado Ali Abdomi. Doutor Adib, do que trata o seu livro? O meu livro é um livro, primeiramente eu gostaria de agradecer, Cláudio, a participar do seu programa, e dizer que o meu livro, com o título de Operação Lava Lula, ele é um livro que traz todas as partes, os inquéritos, os grampos, as delações, e no final eu coloco, remeto ao eleitor, para que ele considere, com todos os fatos, documentos, provas, que estão no livro, para que ele mesmo, por si só, ser influenciado por mim, considere culpado ou inocente, se Lula deve ser preso ou não. Doutor, e qual a conclusão do senhor? O Lula deve ser preso? Olha, existe uma conclusão sim, uma conclusão lógica que eu fiz, do livro, diante de tantas investigações, tantas provas, e existe a possibilidade, nas instâncias inferiores, ser decretada a prisão. Obrigado.